Olá a todos vocês! Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo. Eu fiz uma série de vídeos e eu quero informar... Algumas pessoas me fazem algumas perguntas na minha fanpage, no Facebook e também pelo WhatsApp. Mas eu quero informar que algumas perguntas, as respostas já estão lá no meu canal do YouTube. Então você coloca Professor Fábio Sabino no canal do YouTube, qual é o meu canal principal no YouTube. É um canal no qual contém mais visualizações, mais de milhões de visualizações e mais de 20 mil pessoas inscritas. Esse é o meu canal principal, onde eu posto lá quase 600 vídeos. Então, fora meus vídeos no YouTube, eu tenho vários materiais no meu site. Eu fiz alguma série de vídeos, algumas pessoas indagaram, colocando entre Paulo e Jesus, etc. Então as pessoas indagaram, não, mas agora a lei foi abolida, Jesus instituiu o Novo Testamento. E justamente esse vídeo que eu venho fazer, Jesus deixou algum Novo Testamento? Escrito, preste bem atenção, estou colocando. Se tem o Antigo Testamento escrito, aí diz que Jesus instituiu o Novo Testamento. Bom, segundo o livro de Hebreus e Paulo, ele deixou. Segundo Hebreus e Paulo. Hebreus diz o seguinte, Hebreus 9, 15, 16. E por isso é mediador, está dizendo de Jesus, deu o Novo Testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, que seria o Antigo. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aí vem assim o detalhe. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do Testador. Então algumas pessoas dizem que após a morte e ressurreição de Jesus, aboliu-se o Antigo, adentrou-se o Novo Testamento. Isso as pessoas fazem menção, baseados em Hebreus 9, 15, capítulo 9, versículo 15, ao 16. Depois eu vou fazer algumas perguntinhas. Mas esse é o versículo-chave que as pessoas mais utilizam. Refutação. Se existe um testamento, deve haver o Testador. Isso é lógico, ok? Pegando o Testamento de documento. Preste bem atenção como o que Hebreus coloca. Como se houvesse um documento para Jesus, e após a morte dele, então, deu-se o caso no Novo Testamento. Olha a pergunta. Jesus morreu para o ser o Testador do Antigo ou Novo Testamento? Minha pergunta agora. Literalmente. Foi isso? Essa é a pergunta que eu vos faço. Se ele morreu como Testador do Antigo, quem deverá morrer para o Novo? Se existe o Novo Testamento agora, eu pergunto. Quem é que deve morrer por causa do Testamento do Novo Testamento? E aí? Quem é o Testador do Novo Testamento? Vocês sabem quem é? Ou vocês sabem quem são? Entende? Então, existem versículos escritos? Existem. Mas corresponde? Não, gente. Não existe nenhum, não existe nenhum Testamento para Jesus, no caso que ele devia morrer para cumprir aquele Testamento, para adentrar o Novo Testamento. Se não existe. Solamente de ninguém sabe que é o Escritório de Abraão. Sobre isso eu tenho um vídeo aí no YouTube. Aí Paulo diz assim, O qual nos fez, segundo a Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento? Não da letra. A letra que Paulo coloca é a lei, tá? Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vive e fica. Refutação. Se a letra, a lei, mata, por qual razão Jesus fez uso da mesma? Se a letra mata, então Jesus não deveria fazer a emissão? Ah, professor, mas não é os dez mandamentos, é os preceitos. Então vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 13 e 4, diz o seguinte. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, Quer ser língua? E logo ficou purificado da letra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, lei, e apresenta a oferta que Moisés determinou para a lei, servir de testemunho. Então se a letra mata, então por que Jesus foi a favor da lei? Jesus sempre foi a favor da lei. Eu tenho um vídeo sobre isso, Jesus e os apóstolos foram a favor da lei. Você vai ter aí no YouTube também. Então, pegar versículos, existe uma contradição aqui, porque Jesus não que invalidou essa lei. Bom, mas vamos lá. Aí vem a outra pergunta. Qual dos evangelistas falaram de um novo testamento? De um novo testamento. Qual foi? Qual dos evangelistas falaram sobre isso? De um novo testamento. Análise. Todos os evangelistas não mencionaram o novo testamento. Nenhum dos evangelistas ou apóstolos informaram que havia um novo escrito para anular o antigo. Pelo contrário, ainda endossaram algumas coisas como se vê abaixo. Vamos lá, tem que ter comprovação. Atos 15, 19 a 21 diz assim. Isso o Tiago dizendo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, não é judeus, gentios, que se convertem a Deus. Não lhe deve perturbar. Mas escreve-lhes, primeiro escrito, que se abstenham das contaminações dos ídolos, isso já era uma lei do Antigo Testamento, da proscrição, que era do Antigo Testamento, do que é sofocado e do santo, que é do Antigo Testamento. Aí ele vem, por que Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue? Ou seja, tem dentro da sinagoga as pessoas que ensinam sobre a lei de Moisés. E cada sábado é lida nas sinagogas. Você vê que os próprios apóstolos reunidos, aqui no Conselho de Jerusalém, eles não invalidaram o Antigo Testamento. Se eles não invalidaram o Antigo, então como que algumas pessoas dizem que Jesus instituiu um novo testamento? Não. Porque aqui nós estamos em Atos, aqui Jesus já tinha morrido e acendido aos céus. Então se Jesus instituiu o Novo Testamento, por que que os próprios apóstolos no Conselho de Jerusalém ainda estão convalidando o próprio Antigo Testamento? E aí, como que os senhores explicam essa glória? Os senhores podem ler todo o contexto, tá? Que eu não vou colocar tudo aqui para não tomar tempo desse vídeo. Minha outra pergunta. Afinal, Jesus anulou o Antigo Testamento após sua ressurreição? Essa é a pergunta chave. Jesus anulou o Antigo Testamento e instituiu o Novo Testamento após a sua ressurreição, morte e ressurreição? Então, Lucas 24, 32 ao 47 diz assim, e isso Jesus já ressuscitava, tá? E disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, aí vem a pergunta, que Escrituras queres? Se Jesus morre e anulou o Antigo Testamento, não existe mais cumprimento dela, não existe mais obrigação por ela, então qual a necessidade de ensinar sobre a mesma? Vamos entender? Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Que Escrituras queres no Novo Testamento? Então, a gente vai saber. Em seu nome se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aí eu vou fazer. O vocábulo da Escritura se refere ao Novo Testamento? Quando você vê essa citação desse vocábulo, Escritura, se refere a um novo, a um Novo Testamento? Bom, a palavra Escritura é atestada no Novo Testamento por cinquenta e uma vezes, e suas atestações se referem ao Antigo Testamento. Então, quando Jesus já ressuscitou aqui nesse texto de Lucas, que eu fiz menção agora aqui, Jesus estava fazendo menção do Antigo Testamento. Espera aí, mas ele não instituiu o Novo? Se ele instituiu o Novo, por que ele ainda tem que fazer citações do Antigo? Complicado isso, né? Bom, o problema nos Evangelhos é a manipulação dos homens. Agora aqui entra. Olha só. O problema nos Evangelhos é a manipulação dos homens. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir não é abolir. Cumprir não é instituir uma coisa nova. Ele cumpriu. Ele diz que ele não aboliu. Quem diz que aboliu é Paulo. Paulo diz, não é uma carta a Coríntios que Jesus aboliu. Mas só que próprio aqui está dizendo que não. Ele não veio para revogar. Ele não veio para desinstituir. Ele veio para cumprir. Cumprir o que? Cumprir na sua pessoa. É nesse sentido mais? Ah, porque ele cumpriu e se instituiu. Não, isso não existe. Base nenhuma. Bom, alguns pais das igrejas, aí vem a manipulação dos homens, tinham esse versículo até a expressão não vim. A maioria dos pais das igrejas tinham o versículo não vim. Então ficaria assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei e os propéticos. Não vim. Parava aqui. Não vim fazer isso. Eu não vim revogar a lei e nem os propéticos. Eu não vim para isso. Parava aqui o versículo. Olha onde que viesse a questão de abolir agora. Quer ver? Eu acho que isso aí é um reflexo, né? Não sei. No trabalho de Paulo, não sei. Bom, vamos lá. Alguns pais das igrejas tinham esse versículo até a expressão não vim. E são eles, Clemente e Ptolomeu. Outros, entretanto, após a expressão não vim, destacaram o seguinte. Marcião foi o primeiro. Marcião colocou assim, ó. Isto os judeus diziam, não vim invalidar a lei, mas preencher. Porém, não foi isto que disse o Cristo. Pois ele disse, não vim preencher a lei, mas invalidar. E esse negócio de invalidar no Steiner. O manuscrito, isso aqui é a tendenciosidade do pai da igreja, não. De Marcião. Aí um outro, Isidoro, um outro homem também, escreveu o seguinte. Pois quem pensou que ele veio cumprir a lei e os profetas, não veio cumprir, mas invalidar. Então não existe nenhum manuscrito, nada, nem no Novo Testamento, dentro dos evangelhos, que diz que Jesus veio invalidar a lei. Existe apenas Paulo. Ele diz que coloca lá para violar os mandamentos, violar, aquelas quadras todas. Hebreus que coloca o Novo Testamento. Mas dentro dos evangelhos não existe. Agora, qual o testamento que Jesus deixou? Qual o testamento que Jesus deixou? Vamos ver. Qual o testamento que Jesus deixou? Eu faço uma análise paralela entre Mateus 26, 28, Marcos 14, 24 e Lucas 22, 20. Ambos os sinóticos relatam a mesma questão, mas existe um detalhe interessante aqui. Se houvesse uma passagem no Novo Testamento que coloca que Jesus instituiu o Novo Testamento, dentro dos evangelhos, só existem essas três referências aqui. Dentro dos evangelhos. Paulo faz menção da mesma referência de Lucas, mas é tudo ali paralelo, que é a mesma condição. Diz assim, porque isto é o meu sangue, lembra-se, os senhores, que Jesus está no momento da Páscoa aqui, tá? Os senhores entenderam o raciocínio. Porque isto é o meu sangue, o sangue da Nova Aliança, o Novo Testamento. Aí adentraria nessas três passagens aqui, tá? Do Novo Testamento, da Nova Aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Aí, Martins vai trazer também Novo Testamento, traz a palavra Testamento, Martins traz Aliança, e Lucas também traz Novo Testamento. Aí vem o problema. Onde está o problema dessas três passagens? Um problema gravíssimo que muda todo o sentido. Vamos analisar isso? É o seguinte, o vocábulo Nova, que é o adjetivo Nova Aliança ou Novo Testamento, antes da palavra Eranço, antes da palavra Testamento, ou seja, existe a expressão Cainese Apex, então seria Nova Aliança ou Novo Testamento. Tradução, Cainese seria Novo ou Nova, tá? Não é, não é a palavra Nova ou Novo, não é. Atestado nos melhores manuscritos, manuscritos como o Código Sinaídico, Vaticano, Pariciense, Dublinense, como a versão Saídica, que existe a Saídica, Cópita, Borica, Faiúmico e Múmico, são versões da língua Cópita, e o Pai da Igreja Cirilo. Apenas o vocábulo Aliança, que seria Test de Atex, é atestado. Apenas aqui Aliança, então ficaria assim mais ou menos a tradução. Porque isto é o meu sangue, o sangue da Aliança, ou o sangue do Testamento, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Se Jesus está no ato da Páscoa, olha o consumo da Páscoa. Derramamento de sangue, não é? Era uma questão que já estava no Testamento, no Antigo Testamento. Então se você tira a palavra Novo Testamento, coloca apenas Testamento, porque isto é o meu sangue, o sangue do Testamento, é como se Jesus está dizendo, assim como vocês fazem com o cordeiro, traz para a gina, as vergas da porta e tal, então estou derramando o meu sangue. Não para instituir um Novo Testamento, porque a palavra Nova não é atestada dos melhores manuscritos. Estão entendendo agora, senhor? Seria a única referência sólida para afirmar que Jesus institui um Novo Testamento. Mas vamos continuar o raciocínio aqui. Entretanto, alguns outros manuscritos atestaram o adjetivo Nova. Outros manuscritos foram e colocaram, por isso que está nas traduções em português. Antes da palavra Aliança, seria a Cainês e a Tex. E são eles, pode ser Alexandrino, Efraimi, Cantabrigiense ou Oxoniense, Sangalenses, Petropolitano. Resumo, para encerrar este vídeo. Existe alguma mudança de sentido com o adjetivo Novo? Sim. Conforme está nas edições em português, isso demonstra que Jesus instituiu o Novo Testamento no Ato da Páscoa. Entretanto, se seguiram os manuscritos mais confiáveis, que não relatam o adjetivo Novo, isso ratificará que Jesus está lidando com o Testamento em vigor. E no seu tempo só podia ser as Escrituras, que no caso se tratavam do que se conhece hoje como Antigo Testamento. Em outras palavras, ele faz o memorial, o simbolismo do Antigo Testamento, de derramar ou aspergir sangue no Ato da Páscoa. Acabou. Então, para fechar isso aqui, Jesus não instituiu o Novo Testamento, muito menos os verdadeiros apóstolos instituíram o Novo Testamento. Isso foi uma criação ideológica apenas do escritor de Hebreus e de Paulo. Volta a pergunta, se existe um Testamento, deve haver o Testador. Então, do Antigo Testamento, o primeiro Testador é Jesus. Ok. Então, só que Jesus morre. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele fez um Novo Testamento? Ele escreveu um Novo Testamento, senhores? Não. E também não existia. Jesus também não era Testador do Antigo Testamento. Não existe nenhum documento para isso. Isso é uma ideologia de escritores. Continua o raciocínio. Jesus morreu para ser o Testador do Antigo ou o Novo Testamento? Vamos colocar que sim. Que Jesus morreu para ser o Testador do Antigo ou o Novo Testamento. Vamos colocar do Antigo. Beleza. Se ele morreu como o Testador do Antigo, quem deverá morrer para o Novo? E aí? Surgiu o Novo, não surgiu? Então, quem é o Testador do Novo Testamento? Quem é? Quem é o Testador do Novo Testamento? Onde está a base bíblica sólida para isso? Informando que existe um Testador de um Novo Testamento. Onde está, senhores? Escríbem. Encanto algum. Então, as pessoas falam, mas isso aqui foi do Antigo, agora é o Novo Testamento. Então, as pessoas nem sabem que Jesus não instituiu o Novo Testamento algum. Nem os apóstolos. Pelo contrário, Jesus endossou o Antigo. Os apóstolos endossaram o Antigo. Isso é após morte e ressurreição de Jesus. Mais um vídeo aí para os senhores que tantam falam acerca disso. Ah, mas isso aí era da Antiga Aliança, agora é a Nova Aliança. Então, vocês têm que estudar um pouquinho mais, porque isso não existe. Está certo, senhores? As bases bíblicas estão aqui. Então, não se esqueçam. Entre no meu site. Esse esboço vai lá para o meu site. Quem quiser adquirir esse esboço. Não tem um só esse. Tem um vaso de esboço lá no meu site. Que é o www.professorfabiosabino.com.br. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube principal e curtir a minha fanpage no Facebook. Não é meu Facebook particular, porque ele é lotado. Mas a minha fanpage, todos os meus vídeos eu coloco lá também. Então, curta a minha fanpage, que é Professor Fábio Sabino. E não se esqueçam de adquirir meus produtos e os cursos. Ainda estão lá com valores promocionais. Está certo? Tenho vários materiais sobre isso. E essa semana ainda faço, dou continuidade dos vídeos sobre Apóstolo Paulo. Está certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima.